salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal do youtube estamos aqui no gta modo história para tentar zerar esse game maravilhoso aqui e liberamos o trevo no último vídeo é rapaziada agora tem um som zinha que apareceu pra ele a gente vai estar indo lá fazer essa missão para ver se dá pão o evento aí matei nossa passei em cima de um ali sem querer passei em cima de um sem querer apareceu a missão zinho vamos lá ver qual é o caso de atacar dos outros o que vai fazer o que será o cara briga Você ainda é banhado. Você ainda é banhado. O que com esses dois? Quem ganha, ganha banhado. Ele é um, banhá-lo. Eu não posso banhá-lo, ele é o meu filho de Deus. Ele é mais jovem para ser seu filho. Não é a internet uma coisa maravilhosa, amor? De qualquer forma, eu salvou seu marido. Agora me dê uma bebida. Eu tenho uma reunião. Ok. Mas qualquer outro corpo se torna na minha barra. Eu sinto. Eu não te servo. Mr. Phillips. Ah, aqui ele é. Sim, Mr. Chang, prazer em conhecê-lo. Não, eu sou o tradutor do Sr. Chang. Mr. Chang, agora. O cara está doidão, né? Vocês todos falam em Espanhol, falam em uma vez! Mr. Tao Chang, ele é... Ele é orgulhoso em conhecê-lo. Oh, sim, ele parece. Eu digo, você é muito bom. Você é capaz de ir para mim? Você é capaz de ir para mim? Isso é o meu mundo mais bonito. O cara está errado com ele. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Eu saí. Não, não vá. Por favor, eu te pego. Se você ir, o seu pai me matou. Por que eu não me assustou? Você não. Mas nós ouvimos que a cooperação de Trevor Phillips é um negócio sério. Nós pagamos um bom preço. As coisas funcionam, nós partenamos. Fazemos um grande dinheiro. Eu estou correndo! Bem, eu quero mostrar-lhe a operação. Vamos lá. Vamos lá. Vai até o laboratório de Manta-Fetamina. De Manta-Fetamina. Chefe! Estamos apenas chegando para ver a cozinha. Você não pode chegar aqui muito rápido. Os Aztecas estão chegando. Eles pensam que você tirou Ortega. Eles não erram. Não, não. Vamos lá e levá-los também! Vai até o barco. Vai até o barco. Você sabe que o seu cães não quer este pedaço para a sua própria consumação? Não, não. Sr. Cheng Sr. é muito específico. Ele quer uma boa e confusa de metafetamina. Nós vamos comprar de você aqui e distribuir usando a rede estabelecida. Do que eles não gostam? Não temos mais tempo! Três de marcas, tipo de maus. Um degustação. São nossos convidados, correto? Nós temos o senhor Cheng e o seu servidor de glúlena. Ei, eu sou. Olá, xung. É bom conhecê-los. Trevor, não temos mais tempo até chegar aqui. Toda-da-da em seu tempo! Bem, os senhores. Maravilhão, por favor! Vem ver os locales! Então, vamos lá. É bom, certo? Ah, ele tá botando os dois na onde botar gelo. O tour vai recomendar breve, garoto. Devemos pegar as armas? Sim, Chef. Me ajuda! Eu sabia que nós tínhamos visitantes! O que foi aquele pequeno espreito? Eles realmente querem o que você fez? O chão vai caçar! Amigos! É isso que você vinha para? Caramba! Quem está indo? Vem, vem! Vem, vem! Amigos! Necessitamos ajuda! Abaçando! Os caras estão gritando, né? Os caras estão gritando, né? Abaçando! Deixa eu ir botar aqui. Diga oi para Satan! É isso! Onde você está indo? O que você está indo agora? Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Cara, deve atirar até a hora! Não, 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 não! Eles estão chegando aqui! Eles estão mortos! Ué! Tem como ir para cá, será? Tem como ir para cá, será? Ah, tem como! Ah, que boa! Ah! Onde o resto? Ah, tá? Caramba! O que é? Tem mais gente chegando! Os Astecas estão tão ruins". Então, oque é oque. E a culpa é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Caralho, será que o Trev não é louco? O cara gasta bala num tanto. Isso é extremamente inprofesional. Estou vindo por aqui escondido. Eu acho que é hora que os aztecas morrem. Este é um lugar de negócio. Você deveria ter sido mais persuasivo quando disseram que eles vão. Eu acho que eles estão vindo para o chão. Eu vou pegar dinheiro e arma aqui. Entendem-me. Dois fugiu, dois fugiu. Batei os dois. Fugiu. Ok. É hora de começar a tour, senhoras e senhores. Olha os caras aí. Olha. Caraca. É porque ali tem gelo lá dentro. Eu acho que temos visto bastante. Eu acho que temos visto bastante. Gaijong. Eu vou pegar e signar os contratos. Ok? Só ignore os corpos. Ei, senhor. É isso. Missãozinha. É isso aí, Dilda. Se tiver outra, já vamos para outra. Cadê? Tem um T aqui, ó. Na casa dele. Vamos ver. Vamos ver. Você tem que ver isso. O que está acontecendo, Ron? Eles estavam aqui para você. Aqui, para você. Quem estava aqui? Esses bicicletas. Depois que você matou o Johnny K. E eles derrotam a minha coisa, hein? Eles derrotam a minha casa e derrotam a minha alma. Esses bocheiros, esse banho da vida sofreu Este, 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 este. Este, 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 este. Esta, esta, esta. Esta. Esta, esta, esta. Esta carta de impotente. Esta ****ing mais do que eu $00 R$00, que eu ia falar de todo mundo e eles derrotaram a sua casa. Então a gente põe o que é maker de poupa. Eles são assolos, Trevor. Eles estão lá e destruíram-los, assolos! Ele está mandando o cara ir atrás do Michael, porque ele viu na TV lá que eu fizeram o roubo. Agora, Ron, vamos lá? Eu não posso acreditar que eles destruíram minha estatua de impotente rage. A chica! A chica de mim! Eu tenho que fazer uma parada na Amunation. Você está me conhecendo no aeroporto do MC. Vem! 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 Melvin! Como você sente a sinergia, hein? Instituições de indústrias, Amunation... Bom! Porque você está fazendo um gift corporativo de um rifle com escopo elevado e um supressor! Uh...Vem! O que você quiser, Trevor. Eu não posso agarrar uma outra luz. Esse sniper na sua networking parece que fará o trabalho. Jil, faça bem. Agora eu preciso de um escopo e um supressor. Ok, aqui está o escopo. Pique silenciador. O que é isso? O que é isso aqui? Toque, empunhador, madeireira. Caraca, fica no pique madeira, olha lá. Pô, esse aqui ficou legal, hein? 32 mil. Cadê o silenciador? Silenciador. Não tem como mudar a cor. Ah, eu gostei do amarelo. Putz, milzão só, mas o de madeira está massa. Cara, agora eu não sei. Olha esse de madeira, mano. Cadê o amarelo? Dourado. Vou de dourado. Depois eu vou com... Cadê? Colete é longe. É aqui. Deixa eu comprar um colete já, né? Eu não sou besta. Eu vou ser honesto. Qualquer orgulho do meu trabalho saiu de um tempo há muito tempo. É isso, lancei logo uma... Uma sniper. Ou até o Ron. Ou é o carinha que estava com nós na casa dele. Ron! Ron, eu tenho a arma. Eu me encontrei na torre de água, apenas no norte do campo. Vixe. Que burro. Caraca, é uma loucura tendo a outra. Outra é para cá. Tieto. Nós somos? Sim, nós somos! Eu me encontrei? Estou esperando na torre de água, Talford. Estou aqui. Eu não vejo a hardware. Mas eu vejo um monte de bicicletas. Ele está olhando lá para a casa. Nós temos que esperar até que você pudesse desistir. Ele deveria dar o tempo para planejar uma rua para o tanque de gás que você está pegando para bater. Certo de esperar. Este é o seu momento, Ronald. Certo de esperar. Certo de esperar. Certo, Trevor. Certo, certo. Certo, certo. Agora, relaxa. A TV só pode te levar tão longe. Parque-la e não deixe-la te encontrar. Você pode me ver, Trevor? Você pode me ver? Você não acredita nisso, Ron. Um desses assolos está tendo uma desistência ou algo. É eu! É eu! É eu! O que ele vai pedir para ele fazer, será? Acho que ele vai chegar até aqui, ó. Ah, tem um cara lá, ó. Cadê ele? Tá vindo. Ixi. Espere! Há um guarda que está estando debaixo da torre de controle. É! Poderia matar, Trevor. Certo, Ronnie. Caralho! Eu ouço um motor. Eles vão ver aquele cara que você pegou. Talvez, se você atirar essas luzes na torre, ele não será tão óbvio. Há um. E há o outro. A luz está fechada. Bom. Agora, não esmerga o cara na van, até que ele parar e sair. Tá. Será que tem que atirar nesses caras? Não ouviu. Parou. Acho que é para não atirar ainda. Eu acho que ele está apenas chamando o cara morto. Você pode errar ele agora. Ele está fora. Você pode botar ele. Você deveria ter visto o olhar na frente dele. Espere! Um cara veio da torre de controle. Pegue-o rápido! Você vai pegar ele? Olha lá o cara. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Oh, não! Na parte da torre. Outro cara está no caminho. Caraca! Muito cara, velho! E eles virem deslizando. Eu tenho você na minha vista. Então, faça um movimento e planta essa bomba no tanque de combustível. Eu não posso. Há alguém vindo da torre. Eu posso ouvir ele na porta. E eles virem deslizando. Eu tenho você na minha vista. Então, faça um movimento e planta essa bomba no tanque de combustível. Há alguém vindo da torre. E eles virem deslizando. Ele viu o corpo? Pegue-o antes de levantar o alarme. Você pode me matar, Trevor. Quase dá ruim pra mim. Quase dá ruim pra mim. Por favor, cara. Alguém está vindo. Alguém está vindo. Você vai me encontrar antes de terminar. Uma bomba no tanque de combustível. Você pode ouvir isso? Chopper! Incoming! Eu sempre odeio aquele chopper. Só f*** drive. Você é um biker. Os piloto não funcionaram. Mas eles sabem que estão sendo atacados. No tanque de combustível. No tanque de combustível. Não! No tanque de combustível! No tanque de combustível! A bolinha! Eu vou começar a dar uma bordo, se você conseguir a cora. Eu não vejo nenhum dos traílos que viram para você aqui. Um biker tido é o mesmo que eu não me engano. Não há como correr, cara. Void! A casa de homem é sagrada! Vai, Def! Vai, Def! Vai, Caraca! Eu acho que eu vi um homem void com seus bens! Acontece para o melhor de nós! Vamos começar essa planejada! Eu espero que tenha o suficiente dessas armas que vão ao redor! Você pode ir encontrar os caras que vêm ao redor? Não! Quem vai securar esses problemas? Ah, этому foi realmente... O que diabos está indo subindo? Não! Caraca, está pegando fogo ali o helicóptero. Abre! Eu vou ter que pegar o avião O que é isso cara? Ué, ta levando Na frente, ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim É esse outro para você, perfeita-feira Caraca, velho, ele roubou dois aviões, esse treva é louco mesmo Cinco para decolar Tá Eu decolei Eu decolei Cara, calma aí que é foda Ai, meu Deus Esse cara está ligando Para alguém para comprar nossas armas Certo, claro Mas Johnny K e o figurino Vou de baixo, vou de baixo Opa Passando por de baixo Não tem nada Não tem nada Eu não esperaria mais Nós Por uma coisa Eu não estaria pagando um monte de idiomas Estão estando em caos Estão estando em fogo Estão importantes Que você faça aqui Deus sabe Certo Nós precisamos de uma mineração Estão estando em caos Eita Eu vejo um sinal Você acha que esse é o teu cara? É melhor ser Deixe Deixe o seu carro Caraca, é ruim demais pilotar isso aqui Muito complicado Fort Zancudo está chegando Se nós voarmos baixo Nós não vamos aparecer no radar militar Tem que voar baixo Para não aparecer no radar Eu acho que é isso Eu acho que é isso A próxima corrida com o Ron até a pista de pouso Que coisa É uma coisa Deixe que faça Deixe que faça Deixe que faça Meio doideira esse aqui, mas tá indo. Tá, cadê a pista? Cara, pra usar que vai ser foda, hein? Putz, grito. Mas vai dar bom, vai dar certo, vai dar certo. R para focar na pista. Tô vendo a pista. É G. Tudo bem, T. Eu acho que isso foi uma restação adequada para minha estatua impotente. Isso foi uma estatua muito legal, Trev. Isso foi uma coisa muito legal de plástico. Mas não tem preço para o atingimento emocional. Eu quero dizer, você pode fornecer a sua corte para, ah, aliviar meu sangue. Eu posso? Sim, eu quero dizer, eu vou. Boa ideia. Nós não temos tempo para falar sobre isso agora. Porque nós temos mais ruas, Ron. Se tem uma coisa que eles precisam, perto daquela grande ponta, são armas. São armas. Trevor Phillips, indústrias. Técnica técnicas. Hum? Inovações de gestão. Inovação. Não, desculpa. Oh, isso está certo. Agora vá. Eu preciso meditar. Ou masturbate. Não vá para ele. Agora você pode comprar várias propriedades em São Andréas. As propriedades comerciais disponíveis para compra estão localizadas em... Aham, uma vez... Quantidade de veículos. Ah, entendi. Aham, uma compra desse hangar. Entendi, ganhei 62 mil com essa missão, tem 167 mil. E para comprar é aqui, é? Deixa eu ver onde é. Comprar é aqui, ó, na placa. Quantos custa? 150 mil. Hangar de pista de pouso. Mac 15. Custa 150 mil. Renda 5 mil por carga terrestre. 7 mil por carga aérea. Pressione aí para comprar. Vou comprar. Já era. Comprei. Agora eu sou do hangar do porto. Ei, T! Ei, o que é? O que é, cara? Como você está? Sim, Oscar, o que é? Não, eu estou mantendo tranquilo, mano. Você sabe. Eu quero dizer, demanda é louco lá no sul, mano. É louco. Ah, bem, você sabe. Os bancos não estão vendendo o arm para o crime de mexicano, então alguém tem que ir. Oh, sim. Eles precisam de armas, mano. Tão tantos armas. Mas, infelizmente para nós, eles são facilmente adquiridos aqui. Então, isso é a nossa liberdade para o mundo. Você é americano? Man, eu não sabia nem mesmo. É isso aí, rapaziada. Você comprou um hangar de pista. Ele irá levar e trazer armas para dentro e fora de São Andrés. É isso aí, rapaziada. Vou pedir para você deixar seu like aí e se inscrever no canal. Vou finalizar esse vídeo agora por aqui, porque já está muito grande essa parte aqui. E é nóis, tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.